É de viver o sol na inteira Ver a estrela brilhar Ver se me acordar do seu lado Como é lindo ver o sol nascer É de viver a estrela brilhar Ver se me acordar do seu lado Como é lindo ver o mar Os nossos corpos se encontrando sempre adentro Nos fazendo delirar É muito preciso aprender a arte do amor Vem se obrigar nesse sabor Se o amor é vida para sempre eu quero viver Para sempre fazer amor com você É de viver o sol nascer É de viver a estrela brilhar Melhor ainda é de acordar do seu lado Com gostoso amor É de viver o sol nascer É de viver a estrela brilhar Melhor ainda é acordar do seu lado Com gostoso amor Dias que passa o nosso amor está sempre brilhante Nos desejamos a todo instante Com esse beijo quente que me faz enlouquecer Com esse beijo que me dá prazer Os seus olhos brilham encontrando os brilhos dos meus E as mesmos correm os cabelos dos meus E todo meu corpo começa a se arrepiar Aumentando o meu desejo de querer te amar É de viver o sol nascer É de viver a estrela brilhar Melhor ainda é de acordar do seu lado Com gostoso amor É de viver o sol O sol nascer É de viver a estrela brilhar Melhor ainda é de acordar do seu lado Com gostoso amor Eu nunca canso de olhar essa sua beleza Essa beija linda é obra da natureza Eu sou perseverante em jejum Quero o seu amor Rantar de gostadas aonde você for Você é minha rainha Eu sou seu rei no castelo de areia Aparece uma sereia Eu sempre ilumine essa nossa paixão Com o seu dentro de um coração É de viver o sol nascer É de viver a estrela brilhar Melhor ainda é de acordar do seu lado Com gostoso amor É de viver o sol nascer É de viver a estrela brilhar Melhor ainda é de viver o sol nascer Melhor ainda é de acordar do seu lado Com gostoso amor E o amor é de viver o sol nascer O amor é de viver o sol nascer E o amor é de viver o sol nascer Para sempre quero te amar Se inscreva no canal.